Boa tarde, o SBT Meio Dia desta quarta-feira começa em ritmo e clima de festival de dança. Um evento consagrado no mundo pela importância, pluralidade e a tradição da arte da dança. Montagens de balés consagrados ou peças de destaque de outros gêneros de dança e também trabalhos de companhias de renome internacional. A organização do Festival de Dança de Joinville, que começa hoje, espera receber 200 mil visitantes. E a edição deste ano vai ter a participação de 6 mil bailarinos. Um espetáculo grandioso de beleza, de harmonia e de muita vibração. E é pra lá que nós vamos ao vivo, já logo no início do SBT Meio Dia, conversar com a repórter Bianca Dominone. Bianca, boa tarde, vejo que você está muito bem acompanhada e este sorriso estampado em seu rosto aí mostra todo o clima do festival, né? Boa tarde. Isso mesmo, boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos. A cidade de Joinville já começa a entrar no clima da dança. Nós estamos em frente ao Centro Eventos Karl Hansen. Eu já estou aqui com o grupo de dança Fúria das Ruas, que está fazendo umas entradas livres, né? Da tradicional dança de rua. Eles vão estar com a gente aqui durante a programação. E o Festival VAL começa, sim, com muitos bailarinos chegando. E, inclusive, hoje acontece a abertura oficial às 20 horas no Centro Eventos Karl Hansen. Os ingressos já estão lotados, mas quem tiver sorte pode chegar na bilheteria e ainda conseguir comprar, dependendo das pessoas que desistirem dos ingressos. Mas é uma apresentação muito bonita. Ontem, durante a tarde, o grupo já esteve se posicionando no palco, fazendo as marcações, os ensaios com a iluminação, a projeção de imagens. Serão cerca de 115 bailarinos. E pela primeira vez, a Escola do Teatro Bolshoi, no Brasil, participa de uma noite de abertura. Quem fala mais sobre isso é a Célia Campos, que é diretora da companhia. Célia, tudo bem? Tudo bem, bom dia, boa tarde. Para nós, da Escola Bolshoi, é uma alegria imensa abrir o Festival de Dança. É um orgulho, porque é um momento especial, onde na plateia existem pessoas que dançam, que conhecem, os bailarinos se identificam, os nossos bailarinos se identificam com essa plateia. E a escola vem, já havia dançado em noites de gala, mas a abertura é uma honra muito especial e nós estamos muito felizes. Vale lembrar que a Escola Bolshoi, 115 bailarinos no palco não são profissionais. Lembrem, a escola é uma escola e ali tem crianças. Da primeira série à oitava série e também, claro, os nossos bailarinos profissionais da companhia jovem. Então, a escola, neste momento do Festival de Dança, ela abre suas portas, recebe pessoas. Então, quem não conseguiu o ingresso, mas quiser vir visitar a escola, por favor, estamos abertos durante os 11 dias de festival. Temos também uma loja na Feira da Sapatilha, então venha conhecer os nossos produtos. E outro momento especial que nós temos, Bianca, é que no dia 27 haverá uma seleção, uma audição aqui na escola para todos os bailarinos que quiserem ingressar na Escola Bolshoi. Marcelo, nós voltamos com você. Daqui a pouco, nós voltamos com mais informações. Ok, obrigado pelas informações, Bianca. Uma boa tarde para vocês todos aí.